basicamente sim cara existe algumas diferenças tá que é pautada nos motores dois tempos beleza no motor dois tempos existe taxa de compressão no sistema europeu tá no sistema japonês tá no sistema europeu é o que a gente vai falar a taxa de compressão no sistema japonês tá com um cilindro aqui da da rx 180 a taxa de compressão japonês ela é medida a partir do momento que o pistão fecha janela então ele é medida a partir desse ponto por isso que quando você vai olhar lá na ficha da dp rb vai estar uma taxa lá de 6 mas é porque lá tá no sistema japonês é a partir do momento que o pistão a janela de escape tá então assim no sistema europeu é esse sistema que é medido o volume total beleza é cilindrada total no sistema japonês é uma cilindrada parcial a partir da do fechamento aqui da janela beleza